O próximo dia, 24 de junho, o irmão Bezerra de Menezes nos trará o composto fluídico medicamentoso. São fórmulas trazidas do mundo espiritual para o fortalecimento da saúde física e espiritual, nos protegendo dos males desse mundo. Ele nos trará mensagens confortadoras, inéditas para o nosso engrandecimento. Toda a equipe de Bezerra estará nesse encontro no Templo Espiritual Maria Santíssima, auxiliando a todos. Reestabelecer a conexão com o mundo maior. E às 18 horas, ele ministrará o composto fluídico medicamentoso online. Você poderá participar de onde estiver. Apresentem-se. A hora chegou. Gratíssima. No Templo Espiritual Maria Santíssima. No Templo Espiritual Maria Santíssima. No Templo Espírito. No Templo Espiritual Maria Santíssima. Legenda Adriana Zanotto